Olá, minha gente querida do meu universo, é com imenso prazer que estou aqui participando desse primeiro congresso nacional e de espiritualidade, saúde e bem-estar. Estou muito feliz porque estou ao lado de pessoas e de professores e mestres como Val Capelli, como a Monja Coen e eu não tenho assim palavras, mesmo no lugar que eu estou agora nesse exato momento gravando ao lado da Lídia, ao lado desse menino maravilhoso, qual é o seu nome? Em Mias, ao lado do Fabinho, nesse lugar privilegiado que é a minha casa, eu estou muito emocionada. Então, vocês me dão um tempo pra eu ir me relaxando. Eu estou aqui, eu sou a Sônia Roseira, eu sou terapeuta, eu sou terapeuta holística, eu fiz curso com o Gasparetto de conselheira metafísica, mas hoje eu me sinto com a liberdade de dizer pra todos vocês que eu sou uma terapeuta calunguiana. E por que eu tomei essa liberdade de ser uma terapeuta calunguiana? Porque eu vim pra cá com muita falta, com muito vazios dentro do meu peito, muito infeliz. E eu aprendi aqui, nesta casa que eu estou gravando, que tudo está dentro da gente. E quem me ensinou eu a me amar foi o Calunga. Tudo que eu aprendi de amor, de carinho e de respeito foi com o Calunga. Então, eu estou aqui pra falar tudo que eu aprendi e tudo que eu vivenciei com eles, tá? Então, eu vou falar assim, ó. Eu sentia um vazio, uma dor muito grande. Eu fui criada com muito afeto, com muito carinho, com muito amor e de repente, de adulta, eu percebi que existia uma falta de amor. E bati a cabeça em muitos lugares e não encontrei. E o dia que eu vir aqui, o Calunga perguntou pra mim assim, você já se olhou dentro de você? Você tem autoestima? E eu não sabia nem o que era autoestima. Isso porque, dos meus 14 anos aos meus 19 anos, eu ganhei todos os concursos de beleza. Pra minha mãe, eu era a filha mais linda. Eu morava na Zona Norte, eu era a menina mais linda da Zona Norte, com coroas e cetros e concursos de beleza. E quando o Calunga me perguntou, você se ama? Eu não sabia o que ele estava dizendo. Eu sabia que todo mundo me amava. Eu sabia que eu era linda pras pessoas. Eu sabia que eu era querida. Onde eu passava, todo mundo elogiava. Mas dentro de mim, não tinha amor. Era um vazio, muito grande. Existia muita tristeza. E quando eu falo, eu ainda fico muito triste. Eu não quero fazer drama, porque eu estou emocionada. Mas é verdade. Hoje não. Hoje eu estou aqui pra dizer que eu aprendi. Aprendi com o Calunga. Aprendi com a vida. Aprendi com todas as pessoas que a vida, ela é maravilhosa. Ela nos dá a oportunidade de aprendermos. E eu vim pra cá e aprendi. Que eu, você e todos nós temos que aprender a nos amar. E como é que se ama? Eu aprendi assim. Olhando dentro de mim e perguntando pra mim quais eram as minhas necessidades. O que eu gostaria de ser. O que eu gostaria de fazer. O que eu gostaria de comer. De vestir. Enfim. E aí um dia eu me perguntei assim. Mas eu não faço nada que eu gosto. Eu faço tudo que as pessoas gostam. Eu agrado minha mãe, meu pai, meus irmãos. Casei. Agrado meu marido, meus filhos. E continuo assim. Por quê? Porque eu nunca entrei dentro de mim pra perguntar pra mim. Nunca olhei pra mim assim profundamente. Pra perguntar o que a Sônia Roseira gosta. E aí eu descobri que eu gostava de pintar. E pintei. E fiz uma vernissagem. E foi um sucesso. Que eu gostava de dançar. E eu fazia bioflux. E eu ficava muito feliz. Enfim. Eu fui descobrindo as coisas que eu gosto. O que eu gosto de comer. O que eu gosto de fazer. Mas continuava aquele vazio. Aquele fundo. Até que um dia. O Calunga deu um curso. Que agora eu não me lembro qual. E neste curso eu senti. Que eu tinha necessidade de me abraçar. De me beijar. De me sentir. E de me abençoar. Precisei. Eu tive uns exercícios. Muito difícil. Mas eu precisei. Aprender. Com a dor. Mas ela serviu. E já foi embora. E eu quero falar pra todos vocês. Que tem vazio no peito. Que tem angústia. Que tem mágoa. Que tem rejeição. Que tem ódio de alguém. Delete. Entre na luz. No amor incondicional. Da forma que vocês sabem. Ou procurem aprender. Com pessoas especializadas. Hoje eu sou uma pessoa especializada. Eu tenho um consultório. De autoajuda. E hoje eu trabalho com isso. Só isso. As pessoas que estão carentes. As pessoas que sentem dor no peito. As pessoas que estão totalmente desencontradas. Longe do seu espírito. Da sua alma. Da sua essência. E outra coisa. Eu descobri também. Com os meus estudos. E com os meus mestres espirituais. E materiais. Que nós somos feitos de luz. E das sombras. E as nossas sombras. São elas que cuidam dos nossos desejos materiais. Porque nós estamos aqui na terra. E nossa função de reencarnar. É reencarnar. Para desenvolver os talentos do nosso espírito. E polir. E lapidar a nossa sombra. E nós temos várias sombras. Nós temos sombras encantadoras. E que às vezes elas ainda precisam aprender. Então quando você está num exercício. Como eu estou agora. E como vocês também devem estar. É o exercício de unir. Sabe? É o exercício de auto amor. De paciência. De carinho. Com os nossos instintos. Você quer amar. Você quer dançar. Você quer comer. Você quer beijar. Você quer abraçar. Você quer namorar. O que é que você quer? Então você tem que entrar para dentro de você. Sentir. Mas aprender a se sentir. E em busca. Do que as suas necessidades. Precisam. De alma. E aí você vai desenvolvendo o seu talento. Vai desenvolvendo. E vai se apoiando. E o outro vai dizendo que você é aérea. E o outro vai dizendo que você é desligada. E que você é fútil. E que você é materialista. E você está lá dentro de você com a sua alma. Com o seu espírito. Dizendo. Não. Eu sou eu. Eu sou assim. E a opinião das pessoas. Não tem mais importância. O que tem importância é o meu sentir. É o meu querer. O que eu quero de verdade para mim. Então. A gente sente. A gente se concentra nesse sentimento. E a gente vai. Vai. Assim. Como se fosse. Uma coisa tão leve. Tão sublime. Tão especial. E vai respeitando esses sentimentos. Que nunca foram respeitados. Que você nem sabia que tinha. Eu não sabia. Eu sei agora. E hoje eu pergunto. Que sapato eu vou colocar. Que brinco você quer que eu coloque. E às vezes eu coloco um que não é. Eu tenho que voltar e tirar. Então. É nessas coisas banais. Aqui na cozinha. Como diz nossos mestres. É aqui. No dia a dia. E aí a sua autoestima. Sabe. Você vai se sentindo tão plena. E aquele buraco. Ele vai se preenchendo. De amor. De carinho. De respeito. E a vida vai te respeitando. E as pessoas também vão se encantando. E a sua autoestima. Ela brilha. E o seu magnetismo quebra. Todas as cadeias. Todas as correntes daquilo. Que não é pra você. E a vida. Como ela é perfeita. O que ela faz? Ela coloca um tapete vermelho. Tipo de Hollywood. Assim. De receber Oscar. E deixa você desfilar. E deixa você passar. E você passa. Com todos os seus talentos pela vida. Você se preenche com todas as suas qualidades. E você chega. Aonde o seu espírito. Aonde a sua alma. Aonde a sua luz. E as suas sombras desejam. E vocês. E eu. Ficamos. Profundamente. Realizados. Parece bobagem. Mas não é. É verdade. Tentam. Façam um exercício. Procurem ajuda. Se vocês estão sofrendo. Como eu estava. Que vocês vão encontrar. Muita alegria dentro de vocês. E não é o dinheiro. Não é o namorado. É algo tão sublime. Que não tem explicação. E o contato com o seu espírito. Com a sua essência divina. É uma coisa que transcende. Eu recebi essa semana. Uma. Uma energia. Eu ouço. Aqui. Sempre eu ouço do meu lado. As coisas. As palavras. E ela queria que eu. Ouvisse. Uma mensagem dela. E eu fiquei enrolando. Enrolando. Porque sabe. A gente está muito aqui envolvida. Com os problemas. Porque não é porque. A gente não vive os problemas. Do dia a dia. A gente não vive as dificuldades. Não ouve. A gente até faz muito exercício. Para a gente não ouvir. Mas a gente ouve. E as vezes não ouve. Uma coisa mais sutil. E ela disse para mim. Sônia. Vamos passar para as pessoas. No seu consultório. Para o universo. Eu nem imaginava. O que eu ia estar aqui falando hoje. Sobre auto amor. Alto carinho. Para elas se abraçarem. Para elas se sentirem em sua pele. Para elas colocarem uma música. Escolhendo uma determinada hora. E ficar olhando para si. Se abençoando. E se agradecendo. E vendo que a vida. Ela é sublime. E que as doenças vêm. As dores vêm. Só para você acordar. Para você perceber o quanto você é perfeito. E que está tudo certo. E que se as pessoas estão. Cada uma. Aonde se colocaram. Ninguém está em lugar errado. Em situação errada. Por mais difícil que seja. A situação. O momento. De cada um de nós. E eu gostaria. De fazer. Essa mensagem. E eu gostaria. De saber se eu já posso. Assim me concentrar um pouquinho. Para passar para vocês. Essa mensagem. Tudo bem? Eu não tive a vaidade. E nem a prepotência. De querer decorar. Ela é muito simplesinha. Porque não é minha. Tudo que eu falei para vocês. Aqui agora. É tudo que eu aprendi. É tudo que eu guardei. Dentro do meu peito. E que eu passo para as pessoas. Que me procuro no meu consultório. Agora. Isto aqui. Eu não tive a vontade de decorar. Então eu vou ler para vocês. Eu achei muito bonito. Eu assumo a sabedoria que existe em mim. No meu espírito. Nas minhas entranhas. Eu visto. E eu sinto. Eu vejo. E eu deixo. A luz da vida. As forças que regem. A energia do bem. Do belo e do bom. Entrar nas minhas carnes. Para que o meu prazer de estar aqui. Seja compatível com o meu ser. E a verdade do meu espírito. Na luz. E nas sombras da minha luz. Haja. Uma autorrealização. Uma materialização. Uma materialização. Uma materialização. Uma materialização. Agora. Neste exato momento. De todas as minhas necessidades. Reais e materiais. Estão realizando. E passando pelo meu espírito. Assim é. E eu sinto que é. E quando eu decreto que é. Já é. Meu muito obrigada. A CONACEP. Um abraço carinhoso. E eu sou a Sônia Roseira. Terapeuta calunguiana. T~~~ E eu sou a Sônia Roseira. U Unionistated.